Não deu para mim filmar a história lá do famoso, do mico que eu paguei com o famoso, mas eu não quero chegar só aqui e contar, eu quero mostrar para vocês onde eu trabalhava, como é que aconteceu esse mico, porque eu preciso mostrar outro lugar, sem ser o lugar que eu trabalhava também, e vocês vão dar muita risada. Mas essas coisas que eu passei por aqui, eu estou rindo agora, gente, mas o momento é muito constrangedor. Oiê! Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? É a primeira vez que está vindo aqui? Quer morar nessa casa? Se inscreva, ativa o sininho na opção todas ou all, comenta, compartilha, faz aquela gratidão, quer o like? Muito obrigada! Moradores da casa, saudade, muito carinho, muito beijo e gratidão também. Gente, agora aos domingos nós temos a série, né? Que é da licença narcisista, porque a gente não fala deles, né? Eles podem ficar enciumados e tudo, mas é como eu pedi licença gentilmente, para poder a gente falar de outras coisas, né? Então, a gente tirou um dia para ser nosso, tá bom? Quem quiser, quem tiver uma história engraçada, que queira me enviar, pode enviar, né? Seja uma história, assim, gostosa de se ouvir e de dar risada. Seja um mico. Bem, eu tenho muitas coisas para falar no domingo, talvez eu fiz uma revisão nos meus escritos, e eu achei muita coisa interessante, então eu acho que pode ser até mais do que um dia, né? Na semana. Então, o tópico de hoje são dois momentos que eu passei na Itália. Eu vou começar pelo mais trágico, né? E depois eu vou para o Hilário, que teve na Itália. Eu amo a Itália, sabe? Eu amo a comida, eu amo o idioma, eu gosto do sotaque, aquele sotaque romântico que os italianos e as italianas têm, né? Então, aquela forma bonita deles falarem, assim, melódica, né? Assim como o francês também, o francês é o idioma melódico, então eu gosto, assim, desses idiomas, sabe? O último terremoto que teve na Itália, eu estava lá. Eu fui fazer um favor para um grande amigo meu, que mora aqui, um brasileiro, e eu precisava ir em três cidades. E quando eu cheguei lá, houve o terremoto, né? Eu não sabia de previsão, não sabia de nada. O fato é que quando eu cheguei lá, encontrei uma coisa muito, muito sinistra, que eu nunca tinha vivido na minha vida, nunca tinha passado na minha vida. Não sabia como era, não sabia o que fazer, eu estava sozinha. E eu vivi o momento mais que eu achava que eu não ia mais sair de lá viva. Foi muito difícil, todo mundo teve que sair correndo dos hotéis, as pessoas saírem de suas casas, não podia levar nada, sabe? Se você pegou, pegou, se não pegou, deixava tudo lá. Passaporte, dinheiro, tudo, tudo, você só tinha que sair com a vida. Foi muito difícil, foi um momento muito difícil em que você vê casas caindo, pessoas morrendo, pessoas que não conseguiram sair. E eu não desejo, a meu pior inimigo, ver um terremoto. Eu não estava exatamente na cidade que foi o epicentro mesmo do terremoto. Eu estava na cidade vizinha, mas aconteceu a mesma coisa, foi de grande proporção, foi horrível, horrível. Aí tá, passou, vamos recolher os mortos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Passados alguns dias, pode viajar, pode viajar. Quando eu estava lá, eu estava andando, daqui a pouco, eu senti que tinha alguma coisa errada. É como se estivesse movendo alguma coisa embaixo dos meus pés. E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Sabe, quando você quer andar e você não consegue? Era como se fosse uma escada rolante. Era uma coisa muito estranha. Eu não sei realmente definir. Aí eu parei perto de uma loja, mas eu vi todo mundo saindo de dentro das lojas, todo mundo indo para o meio da rua. E aquilo me deu uma sensação, um pânico, um desespero. Aí eu fui para a pousada que eu estava. Mas antes de eu chegar na pousada, já parecia que o mundo ia desaparecer. Foi muito, muito, muito sinistro. Era a segunda vez. Eu não tinha me recuperado do primeiro, porque o primeiro foi muito difícil. É muito difícil você ver casas caindo, você ver pessoas morrendo. Quando você ver, é muito, muito, muito difícil, sabe? Você imagina uma guerra. Salve-se quem puder. Então, não pude voltar. Tinha que ficar lá e eu fiquei. E passados uns dias, eu fui para Bolônia e tive que viajar de Bolônia para Firenze de trem. Tinha passado, disseram que não tinha mais perigo, nem nada, liberaram os trens, liberaram. E eu viajei de Bolônia para Firenze de trem. Chegando em um determinado ponto, não tinha casa, não tinha cidade, não tinha nada, sabe? Era só o mato, o trem passando por ali. Eu percebi que o trem se movimentava de um lado para o outro, de um lado para o outro. E eu comecei a ficar nervosa ali dentro do trem. E eu falei para uma senhora assim, eu falei, está acontecendo alguma coisa errada aqui. E um senhor falou assim, eu acho que é o terremoto, ele voltou. Eu, como assim? Como um terremoto voltou? Então, nós vamos morrer. Eu já estava desesperada, sabe? E aí, o motorista, o condutor do trem conseguiu parar o trem. Descemos, deitamos no chão, para que se tivesse que se machucar, se machucasse menos. Não tinha árvores grandes, só tinha arbustos naquele lugar. E a gente viveu esse momento muito difícil. Muita gente chorando, gritando, criança chorando, idosos, desesperados. Quando passou aquele momento complicado, foram muitas horas, gente. Muitas horas a gente ali, parado, sem saber se vinha socorro, se não vinha. Não tinha sinal de helicóptero, nada. Acho que ninguém sabia o que estava acontecendo. Ou quando todo o trem, ele se juntou às pessoas para orientar as pessoas como ficar, né? Uns deitados no chão, outros sentados, abraçados assim, os joelhos, né? De cabeça baixa. Alguns bebendo água, outros que tinham se machucado. Porque quando o trem começa a se movimentar, assim, de uma forma estranha, para lá e para cá, sim. Muitas pessoas que estavam em pé começaram a cair por cima das outras. E algumas pessoas se arranharam, se machucaram. E foi muito difícil, muito difícil. Mas aí, né? Eu me juntei às pessoas que estavam acalmando as outras. Mas meu coração, só Deus sabe, meu coração estava para sair por a boca. Então, eu vivi o último terremoto que houve na Itália. Eu estava lá e foi um momento muito, muito, muito difícil. E eu pensei que eu não ia conseguir voltar viva para cá. Porque é muito. Só quem passou, só quem viveu. Só quem sentiu o que é. O chão se abrindo. O chão, sabe? É como a Aria Movediça. É uma coisa muito estranha. E você fica estranho. Você sente uma sensação estranha. Como se a morte estivesse chegando ali, sabe? Como se a morte, ela fosse uma coisa viva, invisível, que você não conhece, que você não sabe. Então, é muito, é muito, é muito desesperador. Principalmente se você estiver sozinho ou sozinha. Eu estou falando aqui agora, mas eu sempre me emociono quando eu falo disso. Mas o momento mais sinistro para mim foi quando eu estava andando na cidade, que o chão movimentava assim, sabe? E você não sabia se você desse mais um passo, o chão ia abrir, ia te engolir. Você não sabe o que está acontecendo. Você não tem ideia do... Ninguém tem ideia da sensação e o que é um terremoto. E daí, depois disso, eu nunca mais fui na Itália. Eu fiquei apavorada, sabe? Eu fiquei com muito medo. E se um dia você estiver em algum lugar, em algum lugar do mundo, que tem terremoto, tenha cuidado. Se você sabe que naquela região acontecem terremotos. Eu não sabia. Mas se você sabe, procura se hospedar em andares baixos. Procura ver o que vai acontecer naquela região nos dias que você for passar lá. Se você puder se hospedar em um resort, que é melhor do que você... Que, normalmente, os resorts estão em lugares muito mais seguros do que cidades, né? E lá também são... Tem como você se proteger melhor. Mas em outro momento também, na Itália, esse foi antes do... Porque foi a última vez que eu fui na Itália, foi quando teve esse terremoto. Também não fui mais. E cada vez que eu penso em lá, meu coração dispara. Eu acho que... Talvez um trauma, sim. Porque eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Eu achava que era o fim do mundo, sabe? Eu achava que era o fim do mundo. Porque as coisas começam a cair de... Você não entende o que é que está acontecendo. Agora, vou lá para um mico que eu passei na Itália. Mas foi antes desse terremoto. Porque essa foi a última vez que eu fui na Itália. Então, antes eu já tinha ido várias vezes. E uma das vezes que eu fui na Itália, eu fui para Nápoli. Fui para Nápoli. E aí, quando eu cheguei em Nápoli, né? Eu inventei de reservar um lugar para ir jantar, né? Queria conhecer a cidade. Queria saber como era, né? Eu estava sozinha, então. Não quis ficar no hotel. E no verão, aqui na Europa, às vezes, oito horas da noite, sete horas da noite, as pessoas juntam, jantam muito cedo aqui. E aí, eu reservei esse local no restaurante e fui para lá. Só que, se você reservar uma mesa sozinho para você, é muito caro aqui, entendeu? Então, você reserva uma mesa, mas acontece que outras pessoas vão sentar ali ao seu redor, né? E aí, quando eu cheguei no restaurante, na porta ali, aquele rapaz que fica na porta, né? Recebendo as pessoas gentilmente, ele fez um sinal para mim entrar e atrás de mim tinha várias pessoas. Só que eu estava de quê? As pessoas aqui na Europa, quando viajam, gente, viajam de tênis, porque tem que andar, andar muito, tá? As pessoas, para conhecerem os locais, para ver locais turísticos, essas coisas, as pessoas andam. Então, as pessoas aqui têm o hábito de andar de tênis e a pessoa aqui foi para onde? Foi como? De sapato alto, tá? A vaidade brasileira ali, se achando, né? Eu aí fui de sapato alto, pelo amor de Deus, Jesus Cristo. Na porta do restaurante, tinha um tapete de ferro, cheio de buraquinho. O salto do meu sapato, só comigo acontecem essas coisas, gente. Entrou num buraquinho daquele. E o cara do restaurante, ele ficava pedindo para mim entrar e eu puxando assim, o pé puxando e o pé preso ali no tapete. E atrás de mim tinha uma fila para entrar. E eu desesperada ali, sabe? Com uma sensação horrível. E puxei o pé de vez. Quando eu puxei, o que aconteceu? O salto do sapato ficou. E eu entrei parecendo uma bailarina. Um sapato tinha salto, o outro não tinha. E eu fui lá, já localizei minha mesa e fui para lá e me sentei. Aí tá, né? Aquelas pessoas estranhas que a gente não conhece e vai se sentando perto da gente, né? E ali as pessoas conversavam com o outro. Eu sozinha, não tinha quem conversar, né? Apenas olhava assim para as pessoas. Ensaiava um sorriso ali desconcertado porque o salto do sapato tinha ficado lá na porta. Aí passou. Gente, quando eu estou no meio do jantar, aquela comida deliciosa italiana, que só eles sabem fazer. Quem chega? O garçom. O homem que estava na porta, né? Garçom não. O cara lá, o recepcionista do restaurante, chegou com alguma coisa na mão. E aí ele vira para mim e diz assim, com licença, senhora, o salto do seu sapato. Ai, meu Deus, eu queria que o chão abrisse assim, mande eu entrar. As pessoas que estavam sentadas na mesa, elas começaram a olhar assim, uma para a outra, e baixaram a cabeça assim, para rir, sabe? E o miserável do lado do homem com o salto do sapato na mão. E eu, para não perder a classe lá, né? Toda me achando. E aí falei assim, olha, acho que o senhor se enganou, porque esse objeto não é meu. Ele falou, senhora, eu peguei o salto do seu sapato assim que a senhora entrou. Eu peguei o pé que estava com o sapato, ainda estava com o salto, e mostrei para ele. Eu falei, mas eu nem percebi, olha, meu sapato está com o salto. Ele falou, senhora, olha o outro sapato. Aí, claro, né? Eu aí olhei, eu falei, ah, é verdade, eu nem percebi. Aí ele me deu, eu queria que o chão abrisse, gente, que vergonha ali, na frente daquelas pessoas, sabe? A fome foi embora, a comida deliciosa perdeu o gosto, e aí eu comi mais algum pouquinho ali, e as pessoas que estavam na mesa, elas estavam rindo, mais discretamente, de cabeça baixa, assim, um nem olhava para o outro, porque se eu olhasse, ia cair na risada, né? Então, eles de cabeça baixa ali, comendo, mas o sorriso estava ali, já acho que na hora que eu saía, eles estouraram na risada. Aí, eu peguei lá o salto do sapato, enfiei na bolsa, queria enfiar em outro lugar, né? Do garçom lá, do cara, mas eu botei na bolsa, e aí demorou um pouquinho, né? Pedi a sobremesa e saí, gente, morrendo de vergonha, que horror. Para não perder a clássica que eu fiz, tirei o sapato, né? Tirei o sapato dos pés e saí com o sapato na mão, olha que classe, gente. Eu já passei vergonha mesmo, então eu vou sair descalço do restaurante. Tirei os dois sapatos, botei na mão e saí assim, a bolsa aqui e com o sapato na mão. O restaurante, em peso, me aplaudindo e eu me achando, né? Gente, que horror. E eles bateram o pau, dizendo, bravo, bravo. Sabe, perder o salto do sapato em um lugar como um restaurante ou um evento, ou você tomar um tombo e quebrar o salto do sapato ali é uma das coisas mais desagradáveis que pode existir. Então, eu passei por isso. Quando eu estou chegando na porta, o miserável do homem lá que me levou o salto do sapato, ele vira para mim e diz assim, senhora, se a senhora quiser consertar seu sapato, eu posso lhe dar um endereço. E aí eu falei assim, olha, eu quero realmente porque eu preciso consertar meu sapato antes de ir embora, mas eu gostaria de dar uma sugestão. Ele, pois não, senhora, pois não. Aí me mostrou que tinha um lugar lá que a gente dava sugestão, só que eu não sabia escrever italiano. Eu falei, mas eu não falo italiano, eu não escrevo italiano. Eu arranho, entendo e falo alguma coisa. Aí ele disse assim, a senhora pode escrever e deixar ali, porque tinha realmente reclamação, essas coisas, você podia, sugestão e reclamação, você podia escrever, deixa lá. Aí eu falei para ele assim, eu posso falar com o gerente, o manager, o chefe de coisa, qualquer pessoa. Aí ele falou, pode sim. Aí ele foi lá, chamou um senhor, veio um senhor lá, bonitão. Ele veio falar comigo e eu disse assim, olha, eu quero dar uma sugestão, posso, só que eu não sei escrever em italiano, por isso que eu não posso deixar ler. Ele, pois não, fica à vontade. Que idioma você fala? Eu digo, eu falo português, do Brasil. Ele, ah, tá, vem muitos brasileiros aqui, tá, ficou toda animada. eu falei, eu falei, é possível, é possível sim trocar lá o tapete da entrada? Porque olha o que fez com o meu sapato. Eu perdi o salto do meu sapato. Aí ele chegou e disse assim, sim, sim, será um prazer. A próxima vez que a senhora vier aqui, não vai ter mais esse, esse, esse tapete aí na porta, né? Aí eu agradeci, peguei um táxi e fui para o meu hotel, morrendo de vergonha, querendo que o chão abrisse para poder enfiar a cara. Então, gente, se vocês vinham para a Europa, traga tênis, andar de tênis, que de sapato alto não dá. Você pode passar por um desses vexames que eu já passei. Então, esses foram os dois, os dois momentos, assim, bem, um momento difícil, sinistro, né? E outro momento desagradável. Tá bom? Então, até nosso próximo domingo com essa série da licença narcisista que vai ter muita coisa engraçada. Então, beijo no coração.